São vários os crimes que ameaçam a administração pública e, desta forma, tiram do cidadão a chance de acesso aos serviços públicos. Neste pequeno município no oeste do estado, uma fraude ameaçou um dos direitos mais básicos de seus moradores, a oportunidade de emprego digno. O concurso para trabalhar na prefeitura estava com cartas marcadas. As suspeitas foram levadas ao promotor de justiça, que conseguiu suspender as provas e determinar um novo concurso. Então, se o concurso tem esse objetivo de escolher o melhor, aquele que tem mais competência, não é justo que passe aquele que não tenha essa competência e essa capacidade de exercer um cargo público. Perde a população, perde-se dinheiro público, o dinheiro público é mal empregado e, assim, a sociedade não se desenvolve da maneira que deve ser dentro de um Estado democrático.